Compatibilidade de fluidos refrigerantes e lubrificantes, gás R404A. Na Óleo Montreal, sempre realizamos os testes de miscibilidade que segue os padrões pré-estabelecidos por normas internacionais, controlando as condições de temperatura, pressão e umidade. O teste de compatibilidade que será apresentado é realizado de uma forma mais simples para mostrar a compatibilidade entre gás e lubrificante. Para o Gás R404A, a Óleo Montreal possui a linha Poi em diversas viscosidades. Dica Montreal. Na dúvida de qual lubrificante utilizar, consulte nossa tabela de aplicação. Você encontra em nosso site e em nosso aplicativo. Se preferir, pode entrar em contato com a Óleo Montreal.